A senhora tá passando mal aqui, as pessoas estão tentando acudir ela. Muita gente aqui no bairro que tá chateada, enfim. Essa senhora acabou de passar mal, Ziel. Na situação, tão carregando ela, tão carregando ela, a mulher tá passando mal. Vamos saber aqui da população o que foi que aconteceu. A gente teve um show de patati e patatá em Atei. Chegou aqui, calma gente. Todo mundo pagou 15 reais. Na hora, patati e patatá não apareceu. Ele comeu o dinheiro da gente e a polícia civil levou ele. A polícia tá aqui no local. Você comprou o ingresso quanto é a sedência? Três? Aqui, eu paguei aqui 15 reais em cada um. Eu paguei 15 reais. Fora aqui de 15 reais, 10 reais esse daqui que eu paguei também do meu sobrinho e da minha vizinha que trouxe pra aqui. E querendo, eu saí do APEI, larguei meu trabalho hoje. Pra vim pra aqui, comprei dois ingressos. O show era de patati e patatá. O show era de patati e patatá. Só que eles não vieram. Eu acredito que patati e patatá não fez essa palhaçada. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Com patati e patatá vou viajar. Alegria... Falta de respeito com as crianças. As crianças não merecem isso. E você? Você tava pra assistir o show também? Tava também que... Isso é uma injustiça, rapaz. O patati e patatá falso pedindo 50 mil pra fazer e iludindo a cabeça das crianças. Exclusivo é só a equipe do Brasil. Gente, o Ziel, aqui no bairro de Paripe, fazendo todo o trabalho em prol da população. Olha, a casa de show, onde o show dos palhaços seria, era essa aqui, ó. Queremos nosso dinheiro! 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 A senhora também... Eu tava aqui, complexa, com a minha cela, passando mal, ó. Porque ela... A criança tá chorando aqui. Já passou mal aqui dentro. Eu tenho um alerro com medo, porque ela não pode ficar ver briga. Ela não pode ver briga nem polícia, porque ela fica em estado de choque. Já passou mal aqui dentro, já hoje aqui. Tá aqui até agora, tá desse jeito. Isso é uma foto de conterração, de respeito com a nossa população. Ei, criançada, vamos nessa! Todo mundo, nosso avião, que nós vamos decolar! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Nesse momento... Vem chegando o organizador da festa... O organizador da festa... Seu ladrão! Não vende a fulga na fulpa, rapaz! Vem com o seu filho, rapaz! Vem com o seu filho, rapaz! Tem cara que eu vou me conferir, rapaz! Vem com a delegação, princípio... A gente acompanhou a chegada do produtor do grupo E o organizador da festa aqui na quinta delegacia E tá aqui as pessoas que estavam lá na casa de shows Vieram pra porta da delegacia pra cobrar os direitos O dinheiro que pagaram no ingresso pra ver o show Não viram, a gente vai acompanhar todo o caso Gente, eu tô aqui, esse rapaz Tô com o telefone das vítimas aqui Ele foi preso em flagrante Só que tem que lavrar o flagrante dele Porque esse aqui é o 7-1 O 7-1, ele tem que ser encaminhado pra especialidade O branco mais alto é o produtor da banda Ele ali, o careca ali Ele tá todo envolvido aqui, o cartão dele O branco mais alto, o branco O branco, o branco O branco, o branco Ele disse que é 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 o branco Ele disse que não vai devolver dinheiro a ninguém Só deram isso Ele foi levado pela delegacia de piripiri De lá Eu não estava no local Minha esposa estava E todo mundo aqui estava Eu vim do meu trabalho Porque ele é o 7-1 Ele tem que ser encaminhado Pra delegacia especializada Eu já comuniquei meu advogado Ele está vindo pra cá E eu vou processar ele E não quero mais berrer não Quero muito mais Zé, agora aqui dentro da 5ª Delegacia eu estou com o Paulo Henrique Pérez, é o representante da Patatim Patatá aqui na Bahia e vai explicar o que foi que aconteceu. O pessoal está revoltado aí, o que é que aconteceu? Não, acontece que tivemos aí um pessoal se fazendo pela Patatim Patatá original e não é, são todos covers. Eles estavam se passando pelo Patatim Patatá original, já com show vendido, tudo vendido, bilhetes, tanto que o povo está aí revoltado querendo dinheiro de volta e nós conseguimos embargar o show, parou o show, o show foi criado. O que você descobriu? Foi? Na verdade foi alguém da comunidade que ligou no escritório de São Paulo e nós começamos a levantar a lebre e eu vim até aqui, comprei o ingresso, passei tudo para o jurídico de São Paulo e demos aqui através do advogado que está lá dentro para embargar o show. E o show foi embargado. Você já conversou com esse pessoal que estava se passando pelo Patatim Patatá? Já convencei e eles já estavam até sabendo o que não era para fazer, eles tinham uma notificação que eles são proibidos de fazer esse show. Quero estar no dinheiro! 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 O melhor do 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 do.